Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o que tá falando do Mulosketch, e hoje tem quadribol, que é importante. Yeah! Harry Potter vai jogar pela primeira vez no time da Grifinória, e a gente vai continuar nesse mais um maior episódio de Harry Potter, que é uma filosofia. A goles é tipo uma bola de futebol, e ela tem que entrar dentro do arco. Essa é a regra básica, tipo, marca gol, marca pouco. São as bolas enfeitiçadas, que podem derrubá-lo da vassoura. Vocês viram, né? Os balassos tentam não derrubar. O novo apanhador do time da Grifinória. Harry Potter, você trabalha a Charlie pegar o pomo de ouro. Olha só. O Jordan é da Grifinória, por isso ele tá puxando o saco da Grifinória. Primeiro, evite os balassos. Depois, age e pegue o pomo de ouro. O jogo está ganho quando o pomo de ouro for pego. É, se o pomo de ouro não for pego, acaba nos pontos mesmo. Olha ali, passou o pomo ali do meu ladinho. Pra cima! E eu... Começaram. É, meu Deus, eu tava errando. Vamos jogar quadribol! Meu Deus, o cara voou, vamos jogar quadribol! Aqui no meio era o pomo de ouro! Harry Potter achou um pouco. Tem o apanhador de Sonserina! Sai, moleque, sai, moleque. Potter, vi o pomo do pomo do pomo! Sai, pô! Ah, ah, ah! Pomo de ouro! Não! O pomo, o pomo, o pomo foi! Aqui tem que pegar o pomo. Pega o pomo! Pega o pomo! Peguei! Potter, está, tem, está, tem, é, ouro! Potter conseguiu! Grifinória venceu o Sonserina! Difícil para caralhas, né, brother? É da Satan, gente, cara. Até logo! Grifinória ganhou da Sonserina, legal. Pegamos o pomo de ouro e já ganhamos a primeira vitória do quadribol. Eba! Legal, achei que ia ser mais emocionante, não durando dois minutos do nosso jogo de quadribol. Puta que pariu! Tudo bem. Harry Potter é o grande campeão para Grifinória. O mais jovem apanhador da história de Hogwarts tinha ganho uma partida de quadribol. Parabéns novamente por ganhar o jogo de quadribol contra a Sonserina. Você estava fantástico. Obrigado, é nóis. Alguma coisa está me incomodando, Harry. Eita. Rony e eu ouvimos barulhos estranhos vindos do corredor proibido. Vem até o terceiro andar e dê uma olhada. É proibido ir para o terceiro andar. Mas vamos para o terceiro andar, né? Porque o barato é louco, o acessamento. Oi, gente. Olá, Harry. Olá. Nossa, você tem mesmo uma cicatriz em forma de raio na sua testa. É de enfeite. Acabei de ler no Profeta Diário que o Gringotes, o Banco dos Bruxos, acabou de ser invadido. Fico pensando quem faria uma coisa dessas. Oh, nossa. Acho que pra cá talvez eu vá pro terceiro andar. Olá, jovens. Jovens, gente da sua cidade. Por favor, pare aquilo. Pare aquilo o quê? Por favor, pare aquilo. Aquilo o quê, meu jovem? O terceiro andar é subindo pelaquela escada. Pelo menos era até ontem. Ai, meu Deus. Ela era até ontem o quê? Aqui, né? Deve ser pra cá. Oi? Lindo dia, não acha? Eu acho. Maravilhoso, né, querida? Achei perfeito. Tô sentindo que é aqui. Tô sentindo que vai dar merda. Olá. Ih, Fred e George. Isso. Dois estão aprontando. Vai dar ruim isso aí. Certeza que eu tenho que seguir eles, mas tudo bem. Hoje ganhei 20 pontos para Corvinal. Nós vamos dar uma surra no pessoal da Grifinória. Ah, vai, vai sonhando. Hum, você é da Grifinória, não é? Melhor do que se fosse da Sonserina. Verdade, obrigado. Outro dia eu ouvi um rosnado estranho vindo do corredor proibido. Não gosto daquele Snape. Ele me dá aquela fé. Em Hogwarts, existem segredos por todos os lados. Nossa, você tem mesmo uma cicatriz em forma de raio na sua testa. Obrigado, sim. Na verdade. Oi, meu nome é Merlin. Tenho uma coleção muito bonita de pinças de besouro. Tá bom, Merlin. Não se incomode com a Merlin. Ela está um pouco por fora. É, meu doente. Por favor, pare aquilo. Parar o que, menino? Ah, ia pra cá, né? Olha só. Ei, Harry. Ei. Você já juntou 25 feijõezinhos? Já. Obrigado, Harry. A gente realmente estava precisando disso. O que eles vão abordar nessa mesa? Eles estão brincando. Nós estamos jogando contra a Sonserina. Aqui está uma figurinha bruxas e bruxos famosos pra você. Você mereceu. Aqui é a nossa troca Mercado Negro de Hogwarts. Feijõezinhos. Venha, Josh. Temos trabalho a fazer. E eu dou essas paradas. Beleza. Super demais. Super 10. Ok. Ah, consegui mais uma figurinha. Ah, tá bom, gente. Vamos ir atrás do nosso objetivo. Nosso objetivo é a coisa mais importante no atual momento. A gente só tem uma porta segura. Flipendo. Flipendo. Ainda não entendi qual é que é do bagulho, mas acho que não é por aqui, não. Tá tudo bem. Olá. Você não pode ficar por aí trombando com todo mundo. Pô, Zó, eu quero conversar. Uma porta de educação. Vamos bater o público. Aham, eu concordo. Ai, cuidado com o pirraça. Alô, morrora. Ele realmente é assustadoramente chato. Achei ele um porca. Alô, morrora. Alô, morrora. A gente tem que achar ele ruim. Agora é que não tem nem um mapa de Hogwarts. É tipo, vai no foda se for isso. Será que é pra cá? Não, porque aqui eu tô descendo. Ai, o que é isso? Onde eu fui me meter, galera? Flipendo. Matões, chinelas. O que vocês querem aqui? Sai. Meu Deus, gente. O que vocês querem aqui? Ai, é só isso. Eu vim aqui. Ai! Ladrão! 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 Deixa mais um. Ah, tô dando meu fora daqui. Não vou essas porra. Porra, eu tô querendo ir pro terceiro andar, né? É só subir as escadas e me deparo com esse mando de bosta. Tá. Dando meu fora daqui. Aí, as escadas. Oi, Rony. Não é o Rony? Achei um lugar secreto atrás da estante. Porra, você é fudão mesmo, hein? Olá, nossa. O terceiro andar é subindo por essa escada. Pelo menos era até ontem. Lá vamos nós, né? Andar proibido. Valeu, falou. Hehehe. Cara, eu sou um cara de merda, gente. Isso vai dar ruim. Olha só, terceiro andar. É aqui? Puta que... Ai, meu Deus, eu sleep. Ele tá andando mancando. Vocês viram? Que loucura. Você viu aquilo? Não. Professor Snape acabou de vir do corredor proibido. Ele está mancando bastante. Venha, Harry. Vamos dar uma olhada antes que o Filch volte. O Filch é o cara da... O zelador, né? Ouviu aquele rosado? Acho que tem algo terrível no corredor. Ah, e a gente vai entrar, né? Melhor falar rápido, senão vamos nos atrasar pra aula de defesa contra as artes das trevas. Lá vem. Tá, e a gente não vai explorar o que tem ali? Tá, né? A gente já chegou pra aula. Chegamos pra aula. Ah, mais um dia aqui. Hoje iremos aprender a iluminar a magia das trevas com o feitiço Lumos. Lumos. Lumos, esse feitiço é bem útil. Obrigado. Vamos direto. Observe a minha varinha. Então segure o botão do mouse e repita a forma. Esse é difícil. Solte o botão do mouse e quando estiver... Tá, eu já sei como é que é o... O som da mão. O som da mão. O som da mão. O som da mão. Aí, galera. Nós estamos evoluindo esse negócio de magia, hein? 92%. Tá. Ótimo. Isso era esperado, senhor Popoter. Ah, eu sei. Eu sou foda, né? Obrigado, tio. 5 pontos para Grifinória. A Grifinória está crescendo, Rafa. Continue, senhor Popoter. Tente de novo. Tá, eu vou tentar. Eu vou tentar. Confia em mim. Opa, desceu um pouquinho. Vamos lá. 65% a gente consegue bater tranquilo, Ringo. 92, né? Porra, aqui é outro nível. Isso era esperado, senhor Popoter. Eu sei, eu sou foda. De 10 pontos para Grifinória. 4, 230. Vamos lá. Agora valeu. Continue, senhor Popoter. Tente de novo. Tente de novo. Tente de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, 96%, por exemplo. Puta que pariu. Eu nasci para fazer isso, gente. Muito bem, senhor Popoter. Muito bem, senhor Popoter. Igual a última vez. 15 pontos para Grifinória. Obrigado, meu pai. Não continue, senhor Popoter. Tente de novo. Agora a última vez. Vamos lá. A gente tem que completar isso aqui. Já caguei. Não sei se eu vou conseguir os 96. Ih, não vou conseguir mesmo. Mas foda-se. Ah, fiz o que eu dei, fiz o que deu, caguei. O importante é aprender. Uma tentativa respeitável, mas não muito grande. Foda-se. Foda-se. Tá, 3, 4, 30 pontos para Grifinória. A gente ganha aos poucos assim mesmo. Já ganhamos um quadro de bala. Então, foda-se. Ah, não. Desafio de iluminação. Eu não encontro as estrelas do desafio. Você deve treinar o feitiço no desafio Luz. Siga-me. Gente, eu odeio esses desafios. Sério, vocês não têm ideia. Segure o botão do mouse para mirar o feitiço. Para lançá-lo, solte o botão. Você pode treinar naquele gárgula. Aquele gárgula. Na mesma coisa. Errei, né? Oh, iluminamos. Está um pouco claro, não? Agora você pode atravessar o abismo e juntar suas estrelas do desafio. Bom, já entendi, professor Kirill. Tchau. Ai, meu Deus. Cheguei no final, gente. Amém. Eu sei, eu estou todas as 20 estrelas. 20 pontos para Grifinória. Eu não tenho paciência para continuar. Agora de volta para a aula de poções. Agora de volta para a aula de poções com Slate. Cara, minha vida dá uma tristeza. Tenho aula de poções. Eu tenho aula de tudo. Eu quero aventuras. Caceta. Gostaria de poder ser um apanhador. Treina. Só escolhi de liga. Treina. Acabei de ver o Rony nos saguões. Harry, aqui. Quem? Quem é que me chama? Ei, Harry. Meu Deus. Olha esses caras. Você já juntou 25 feijõezinhos? Já. Precisamos de uns feijõezinhos para algumas experiências. Cara, vocês só fazem experiências. Vocês são loucos, né? Bom trabalho, Harry. Você encontrou todos os feijõezinhos de que precisamos no momento. Que loucura. Aqui está uma figurinha bruxas e bruxos famosos. Espero que você não tenha essa. Se eu tiver, eu vou ficar puto com vocês, cara. Vocês são muito loucos. Tá, obrigado. Me deram uma mulher. É nóis. Valeu. Você não sabe nada sobre a nossa coleção de feijõezinhos de todos os sapores. Eu nunca ouvi falar. O que você está fazendo? Vai ser nosso segredo, certo? Não. Diz assim. Que loucura, cara. Tá bom. Pegamos mais uma cartinha. Pinóia. Legal. Ótimo. Agora tem que achar o Rony. Onde diabos está o Rony? Olá, moça. Você viu o Rony? Grifinória, rá? Melhor ir para a Sonserina. Ah, vai tomar teu cu. Rony no hall de entrada. Rony! Nossa aula de poções é em seguida e parece que já estamos atrasados. Ah, padrão, né? O Snape vai nos furar o bucho. Beleza. E a aula de poções é na masmorra. O que é o pior de tudo, tá ligado? Beleza, gente. Vamos nas masmorras. Eita, cozinho. Aquela área sensacional da gente. As masmorras de Hogwarts. Puta que pariu, tá? A gente dá um jeito. O Rony me deixou assim. Sou o seu professor de poções. Olá, Snape. Professor Snape. Hoje você vai aprender como misturar uma poção de cura Wiggenweld. Tá, né? Você está atrasado para a aula de poções, Sr. Potter. Sem desculpas, mesmo para celebridades. Cinco pontos a menos para a Grifinória. Potter, rá até as masmorras e pegue alguns ingredientes para a classe. Traga casca de Wiggenweld, mole, de tamno e muco de verme e gosmento. Os caras acham que eu sou escravo nesse jogo. Seja rápido sobre isso ou vou deduzir pontos da Grifinória. Agora vai e não volte até juntar todos os ingredientes. Ah, eu odeio minha vida, mano. Mais uma parte do vídeo que eu vou ter que ir pular. Ah, eu odeio essa minha vida. Ah, é mais, galera. Estou indo para a masmorra coletar tripa. Isto deve ser de tamno. É. Eu espero. Sim. Ah, eu não acredito que eu vou cair. Ah, estava muito simples. Na puta que pariu. Fico me perguntando se o Snape me enganou. Óbvio que ele me enganou. Ah, vamos lá, gente. Que comece um inferno. Oh, achei a plantinha também na puta. Pelo que a Hermione me disse, deve ser mole. Achei mole. Mas não está duro. Eu diria que está duro, mas está mole. Ah, vamos continuar. Parece uma casca de Wiggen Tree. Amém, papai. Mais um pedaço. Vamos continuar dessa infernidade. Oh, inferno. Mais um pedaço da merda que eu estava procurando. Isso deve ser muco de ferme e gosmento. Flipendo. Ai, inferno. Mais um, gente. Isso deve ser de tamno. Obrigado. Posso voltar para a aula agora. Sem me trolar, ô filha da puta. Aí, voltei. A minha. Eu só quero fazer essa... Atrasado de novo, garoto preguiçoso. Menos três pontos para a Grifinória para ensinar-lhe uma lição. Vejo que você coletou algumas estrelas de desafio, mas temo que elas não tenham nenhum valor na minha sala de aula. Que? Terminei a aula sem você, Potter. Os outros estudantes estão fora para a ceia de Halloween. Junte-se a eles, se puder. Ai, meu Deus, cara. Que inferno. Velho, eu odeio Snape. Eu odeio Snape. Mas vamos ficando por aqui, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu sei que eu odeio esses dois professores, o Quirio e o Snape. Eu odeio esses desafios. Deixe seu like aí e até o próximo episódio de gameplay de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Valeu. Falou.